Já estamos em discurso direto. Está a aumentar o número de alunos que não conseguem pagar as propinas. A crise ameaça a continuidade dos estudantes nas faculdades. É para falar deste tema que está comigo a Madalena Queiroz, ela é a jornalista do Diário Económico. Olá, boa tarde, Madalena. Mas já sabe que conto com a sua participação. Basta ligar o 210441145 ou, se quiser, envia a sua opinião para o e-mail discursodireto.tv.pt